A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira vez que se chamou Ana Scheibelová! Aplausos 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 ... ... E depois de última vez, o que vocês estão aqui, o que vocês estão aqui? A primeira vez, o que vocês estão aqui? 1500 Kč, o Andartina, um pouquinho de tona? Claro, quem é que vocês está passando essa magia? Quem é o Rubikão? Primeiro, quem é o que você está aqui? E a ver... Então... 1500 Kč, a primeira vez! Obrigado.